Vem aí, quem é o cantor? Nando, Sampaio e Mateus, vamos lá! Música Tens o sabor do mel, tens o sabor do sol, mas tem o sabor do féu, se não estás. Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor, ninguém pode alcançar. Ai amor, ai amor, caminhamos por mil caminhos, ai amor, ai amor, de desejos e de suspiros. Ai amor, que me alegra a alma, quando falo de ti, e me destes o teu amor, eu não posso viver sem ti, ai amor, ai amor. É como a areia do mar, ai amor, te aclaro sombra e sol da minha vida, ai amor. Fragil como um cristal, forte como um trovão, fere como um punhal, se não estás. Quando deito em teus braços, nós voamos tão alto, eu voo tão alto que amor, ninguém pode alcançar. Ai amor, ai amor, caminhamos por mil caminhos, ai amor, ai amor, de desejos e de suspiros. Ai amor, que me alegra a alma, quando falo de ti, e me destes o teu amor, eu não posso viver sem ti, ai amor, ai amor. Caminhamos por mil caminhos, ai amor, ai amor, ai amor, de desejos e de suspiros. Ai amor, que me alegra a alma, quando falo de ti, e me destes o teu amor. O Brasil! Aô, potência! O Brasil! Dança e dança e balance vai mexendo o bumbum Essa morena enlouquece qualquer um Dança e dança e balance vai mexendo o bumbum Essa morena pra mim é número Dança e dança e balance vai mexendo o bumbum Essa morena enlouquece qualquer um Dança e dança e balance vai mexendo o bumbum Essa morena pra mim é número Essa morena quando chega no salão Dispara meu coração Que pedaço de mulher Short curtinho e o bumbum empinado Me deixou apaixonado É demais essa mulher Quando ela chega e começa a dançar A galera abre a roda pra ver ela requebrar Ela dançando e olhando só pra mim Eu lá em cima do palco começo a cantar assim Dance, dance, balança e vai mexendo o bumbum Essa morena enlouquece qualquer um Dance, dance, balança e vai mexendo o bumbum Essa morena pra mim é número um Dance, dance, balança e vai mexendo o bumbum Essa morena enlouquece qualquer um Dance, dance, balança e vai mexendo o bumbum Essa morena pra mim é número um Aô, potência Brasil! Essa morena quando chega no salão Dispara meu coração Que pedaço de mulher Short curtinho e o bumbum empinado Me deixou apaixonado É demais essa mulher Quando ela chega e começa a dançar A galera abre a roda pra ver ela requebrar Ela dançando e olhando só pra mim Eu lá em cima do palco começo a cantar assim Dance, dance, balança e vai mexendo o bumbum Essa morena enlouquece qualquer um Dance, dance, balança e vai mexendo o bumbum Essa morena pra mim é número um Dance, dance, balança e vai mexendo o bumbum Essa morena enlouquece qualquer um Dance, dance, balança e vai mexendo o bumbum Essa morena pra mim é do meu Brasil! Aô, Cotência! Aí! Nando, Sampaio e Matheus! E aí, chefe? E aí, beleza? Beleza! Tranquilo? Opa, tranquilo, agora tá tranquilo, né, chefe? É! E aí, o que vocês me falam? Opa, muita novidade, hein? Aguarde aí, pessoal! Muitas novidades, especiando aí, fique ligadinho aí na Romão Produções! Exatamente! 985395206, sei que vocês já esqueceram! Isso aí, chama a gente! Viu, chefe? Queria aproveitar e mandar um super beijo pra Val, né, estilista Val Cosmo, né? E pro nosso parceiro, Max Santos, né? Max Santos, isso! A todos os jurados aqui presentes, obrigado pelo carinho! Obrigado, pessoal do Sol, equipamento! Ó, Sérgio Moreno! Valeu, Sérgio! Sérgio Moreno! Valeu, Sérgio Moreno! Você sabe depois, daqui a pouquinho, vai cantar aqui ou não? Sim! Daqui a pouquinho, galera, o compositor da Mulher Baladeira, que tá estourada lá em Londres, Paulo Nascimento! Paulo Nascimento! Não, antes dele tem mais um! João! Ah, sim, grande, João Viola! João Viola! João Viola! Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho! Bom, vocês sabem que vocês estão viajando, estão trabalhando, nós estamos aqui, mas vocês continuam na Romão Produções e Eventos, certo? Certo, Chef! Chef, a gente queria fazer um convite pra todos, que amanhã, às 20 horas, estaremos lá no Teatro Oeste Praça, né? Está todo mundo convidado aí! Legal! Bom, não tem muito mais o que falar, que eu sei que vocês... É corrido, tá corrido agora, né? Pois é, graças a Deus! É assim, viu? É assim, estão correndo! Tem que trabalhar, vambora! É assim, Chef, o nosso amigo também, Donizete Camargo, deixou um abraço pra você, tá bom? E essa música primeira, a gente dedica a você, amigo Donizete, obrigado! Era pra estar conosco aqui hoje, viu? Está devendo a visita, viu, Donizete? É, mas ele está lá em Sumaré, parece, interior de São Paulo... Eita, terrinha! É que ele não está, sabe, ele está só andando a cavalo, criando os gado lá, sabe? Não está... Não, mas nós vamos lá, sim! Mas ele falou que o cara vem aqui no nosso programa. Isso aí, obrigado, Chef! E aquela música lá, que vocês cantam, também vocês sabem que eles... Ele, né? Ele canta aquela música também. Sim! Tá certo? Obrigado, Chef! Obrigado! Obrigado, Chef! Valeu! Cadê os aplausos? Tamo junto, Chef! Obrigado! Obrigado! Obrigado, gente! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!